Quarta-feira 25 de outubro, você vai ver no Fala Baixada de hoje, um programa especial atendendo os moradores de Nova Iguaçu. Nós estivemos em Austin e acredite se quiser, isso que você está vendo é uma rua. Sempre foi assim, pessoas subindo, descendo, criança, idoso também, entendeu? Já caiu pessoas aí embaixo. Meu sapato arrebentou, eu caí para trás, bati cabeça, cheguei em casa cheio de mato. No bairro Valverde, uma obra que estava parada e enfim foi retomada, mas segue a passos de tartaruga. De vez em quando eles aparecem, cavam um lugar, depois abandonam, cavam no outro e está esse problema aqui. Cada vez que eles mexem, piora. Já é a segunda empresa que está trabalhando nessa rua, que abandona e deixa a gente nesse caos. Veja ainda os vídeos dos nossos telespectadores. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos começar com uma homenagem. Vamos homenagear a cidade de Miguel Pereira, que hoje está fazendo 68 anos. Põe na tela. Música É a homenagem do Fala Baixada a toda a nossa gente de Miguel Pereira, povo miguelense. Um lugar espetacular, um município maravilhoso da região serrana do nosso estado do Rio de Janeiro. Segundo o IBGE, a cidade possui 26.578 habitantes. Atualmente é administrada pelo prefeito André Português, que está no segundo mandato. Onze vereadores compõem o Parlamento Municipal. O presidente da Câmara é o vereador Domir, um bom vereador, um excelente parlamentar. Já é vereador por vários mandatos. O povo de Miguel Pereira gosta do vereador Domir, tanto que apoia e o reelege sucessivamente. Domir, grande abraço, hein? Parabéns por mais um mandato que você exerce com grande sabedoria. A cidade de Miguel Pereira tem como vizinhos os municípios de Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Fronten, Japeri, Nova Iguaçu, Paracambi, Pati do Alferes, Petrópolis e Vassouras. Olha quantos vizinhos. Quem nasce em Miguel Pereira é miguelense. Então, você que nasceu em Miguel Pereira recebe os cumprimentos de toda a nossa equipe. E, ainda que você não tenha nascido em Miguel Pereira, mas tenha adotado a cidade como sua pátria, como sua cidade, eu sei que você, ao adotar Miguel Pereira, porque tem orgulho da cidade. Então, receba também os cumprimentos de toda a nossa equipe aqui. Miguel Pereira tem 26.578 habitantes, não é isso? Nova Iguaçu tem 785.882, quase 800 mil habitantes. Claro que tem muito mais problemas do que Miguel Pereira, não é? Administrar uma cidade como Nova Iguaçu é muito mais difícil. Mas, se a gente observar, os recursos que são enviados para Nova Iguaçu, daria para ter uma gestão mais próspera, não é? É isso que a gente espera que aconteça. Mas, infelizmente, prefeitos vêm se sucedendo e as melhorias não vêm acontecendo. Olha só. Em Austin, por exemplo, na rua Brigadeiro. Acredite, se quiser, gente, um matagal com escadaria perigosa é uma das ruas de Austin. Gustavo Alente esteve lá, fez a constatação e nós vamos juntos acompanhar aqui no programa que defende você. Põe na tela. Sim, Mauro, nós chegamos aqui em Austin através de reclamações da dona Bianca, moradora aqui da rua Brigadeiro. A gente veio até aqui o local e, olha, sinceramente, vou pedir o meu cinegrafista para dar um 360 e, olha, eu custo acreditar que isso aqui pode ser chamado de rua, tá, Mauro? É uma escada com mato para tudo quanto é lado, mas é essa a rua, porque esses moradores aqui estão convivendo diariamente. Rua Brigadeiro. Dona Bianca está aqui comigo, eu vou conversar com ela. Dona Bianca, que situação! A rua repleta de mato, uma escada toda irregular para as pessoas subirem. Sempre foi assim? Sempre foi assim, boa tarde, sempre foi assim. Pessoas subindo, descendo, criança, idoso também, entendeu? Já caiu pessoas aí embaixo. Também tenho clientes que vêm fazer unha aqui comigo também, que têm dificuldade para subir, até mesmo para descer. Eu mesmo também, que tenho um bebezinho de um ano, também para subir, para descer. Quando chove, então, é horrível. Várias promessas também de fazer, de arrumar, mas nunca... é isso aí mesmo. Nunca ninguém arruma nada? Nunca arrumou nada. Mas tem promessa, o político sabe que essa rua aqui existe. Sim, sim, já teve várias promessas, vários políticos, mas nada feito. Até vem, passa, olha, mas nada feito. Só olha realmente, só promete? Olha, só promete. E iluminação pública aqui à noite, como é que fica? É horrível, a gente tem que iluminar com o celular. Baixa ali, bota o celular e desce. Sobe, desce. Quando eu cheguei aqui, eu custei a me localizar no local, porque eu não estava entendendo que isso aqui era uma rua, que a Rua Brigadeira era uma rua. Depois, a gente vai subindo e vai vendo que são diversas residências e olha quantas pessoas moram aqui na localidade. Vou pedir ao Douglas para me dar uma licencinha, que eu vou passar aqui, Douglas. Olha, cuidado aqui para quando for passar por esse degrau aqui, porque tem uma vala aqui, tá? Vou subindo porque vou conversar com a dona Helda, que é uma das benfeitoras aqui da rua. Dona Helda, que mete a mão na massa, pega para capinar a rua, né, dona Helda? E faz o serviço que era para ser feito pelos prefeitos, pelos deputados, pelos vereadores, enfim, pelo poder público e ninguém faz. Pois é, porque nós moramos aqui e aqui tem muito, como você vê, tem muitas pessoas de idade, tem criança aí, então eles descem isso aqui para ir para a escola ali. Então, essa escada aqui, eu já caí, tive com meu braço já ruim, engessado. Ela caiu também, essa vizinha, a filha dela quebrou o pé também, aqui está horrível. E é uma vergonha dizer que a gente mora aqui em frente de Alche, em frente da estação, porque aqui não tem nada, não tem nada. Dona Helda falou e disse, aqui é muito perto da estação de Alche, do centro de Alche, que na verdade é o centro de Alche. Principal via, passa, corta aqui embaixo e a rua Brigadeiro dessa maneira, largada, sem nenhum tipo de benefício. Sem nenhum tipo de benefício, eu sempre morei aqui, fui nascida e criada aqui, nunca saí daqui e sempre foi isso daí, nunca foi arrumado, nunca veio ninguém aqui. Só faz proposta para a gente, fala que vai fazer e não fazia nada. Continua a mesma coisa, isso aí que vocês estão vendo, cheio de mato, né? E muito mosquito, entendeu? E sempre foi assim, que isso agora está assim, porque a minha vizinha limpou, aí choveu e já está desse tamanho, mas fica enorme, sabe? Fica grandão, que não dá para a gente ver rua, não dá para ver mais nada. Cresce pra caramba. Os moradores aqui estão esquecidos. Será que é porque esse mato está ficando cada vez mais alto? As autoridades não conseguem mais enxergar a rua Brigadeiro? Não pode ser verdade, né? Porque quando é época de eleição, o mato pode estar grande e alto, mesmo assim eles chegam. Chega e já aparece todos, fala que vai fazer, já vem Jorge de Alcha, já vem Renata, já vem vários aqui, fala que vai fazer e nunca fez. Só promessa e de promessa, a senhora já caiu também? Já caí também, já caí. Eu já caí, chegando do serviço tudo escuro. Aqui, ó, meu sapato arrebentou, eu caí para trás, bati a cabeça, cheguei em casa cheia de mato, eu moro ali em cima, na 23. Para pedir correio, qualquer coisa, Uber, eu tenho que ir lá para cima, pedir da rua Aristides, porque aqui nada, nada tem. Tem lanche, farmácia, tudo. Tem que pedir lá da rua Aristides, lá de cima. Porque nada, nada vem aqui, não tem nem, acho que tem nem essa rua aqui na, no, no, no coisa, porque você digita, não aparece nada. Olha, é bom... Já está calçada. Isso aqui é uma humilhação muito grande com as pessoas. Tem moradores jovens, crianças, idosos, todos os tipos de moradores aqui no local, todas as pessoas de bem, que não conseguem ter o seu ir e vir respeitado, Mauro. Uma situação complicada, complicada, nosso cinegrafista quase caiu agora aqui, é porque, Douglas, esse é o dia a dia dos moradores. Para subir e descer, vira e mexe, essas pessoas acabam quase caindo ou caindo. Com as imagens da rua Brigadeiro, tá? Se é, Mauro, que a gente pode chamar isso aí de rua, eu volto com você aí no estúdio. Que vergonha, né, gente? Que humilhação. A população está sendo submetida, primeiro, pelo prefeito da cidade, segundo, pelos representantes da Câmara de Vereadores. Bem, muitos de Austin, Austin, e a providência nunca chega e pede, 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 pede. Olha só aqui que um morador, o Anderson, que mora no bairro Rancho Novo, porque outro dia eu entrevistei aqui o presidente da Câmara, o vereador Dudu Reina, que é o cara do prefeito. O prefeito quer, imagino eu, imagino não, eu tenho certeza que o prefeito Rogério Lisboa quer fazer o atual presidente da Câmara prefeito, candidato a prefeito. Tem lá uma conjugação política para fazer, mas o Rogério Lisboa quer ver o Dudu Reina prefeito. E o Dudu Reina, claro, também quer ser prefeito, né? Eu também gostaria de ser. Mas aí é uma diferença muito grande do que as pessoas e os políticos falam e do que eles efetivamente pensam. Uma coisa é pensar, outra coisa é falar, e a outra coisa é fazer. São muitos faladores, muitos pensadores e pouquíssimos fazedores. Os fazedores são muito poucos, gente. Mas a nossa gente está ficando ligada, cada vez ligada mais. As pessoas estão observando. Aí o Anderson, que mora no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, mandou a seguinte mensagem. Fala, Mauro, boa noite. Vi uma entrevista que você fez com o vereador Dudu Reina e o mesmo falou que a prefeitura está em um imenso trabalho para melhorar as vias da nossa cidade. Pois bem, ele falou que estava fazendo este trabalho no asfalto em Miguel Couto, mas eu não vi isso ainda. Sinceramente, não vi. A estrada do Iguaçu está um buraco só. Continua aqui o Anderson. A Rua Clara de Araújo é outra que precisa muito de um bom asfalto. A estrada de Adrianópolos nem se fala. São muitos os problemas, até mesmo o viaduto novo dos imigrantes. Tem uma cobertura de asfalto péssima, aquele asfalto vagabundo que a gente está acostumado a ver sendo colocados aí. Mas os bairros do outro lado da linha, meu Deus, parece que eu estou em outra cidade. O que o Anderson está falando? Ele está dizendo que lugares de Nova Iguaçu, por exemplo, o centro da cidade, está sendo muito mais bem cuidados do que bairros mais distantes. Isso não acontece só com Nova Iguaçu, não. Muitas outras cidades estão desse jeito. Só que é a parte mais longe do centro da cidade, onde tem a maioria de eleitores. A maioria dos eleitores da cidade de Nova Iguaçu não são do centro da cidade. É verdade isso. É uma constatação. Posso trazer dados da justiça eleitoral, das zonas eleitorais. Mas a nossa gente, acreditando nos políticos, acreditando nos candidatos, votam neles, reelegem eles, como o próprio prefeito Rogério Lisboa, que foi muito bem votado na época da sua reeleição. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, não, estou dizendo que esses caras não têm o menor compromisso com o povo pobre, com o povo que mais precisa. É inacreditável que isso aqui possa ser chamado de rua. É vergonhoso, porque o investimento para ela virar rua, ou virar uma escadaria, ou uma rampa, cuja acessibilidade possa contemplar toda a nossa gente, é um investimento muito pequeno. E aí o prefeito, na maior cara de pau, faz cara de paisagem, e muitas vezes fala que vou fazer, vou fazer. E isso nunca acontece. Pois bem, o Gustavo Alente gravou lá em Austin, na rua Brigadeiro, exatamente ontem, no final do dia de ontem. Sabe o que aconteceu dessa vez? Para espanto dos moradores da rua Brigadeiro, a providência chegou, gente. Oh, Senhor! Aleluia, Senhor! A moradora Bianca, que falou com a gente aí, mostrou as imagens da equipe da prefeitura de Nova Iguaçu, resolvendo um problema antigo em poucas horas. Olha isso aí. Centro de Alte, essa rua, uma vergonha de mato. Brigadeiro. Sendo limpa, depois da reportagem de ontem. Amém. Está vendo aí, gente? A dona Bianca ficou espantada com o que viu. O que é isso? O que está acontecendo? Só o fato de uma reportagem. Não deveria ser desse jeito. Os nossos administradores, modernamente chamados de gestores públicos, deveriam marcar ali um compromisso com o povo, porque o capim, o mato, vai crescer. Então, o morador já sabe em quanto tempo necessitaria dessa pequena equipe de trabalhadores voltar ali para dar uma geral. Ou então transformar aquilo ali com um concreto, concretar, fazer uma escadaria decente, não é isso? Por que não faz isso, gente? Por que não faz? A impressão que eu tenho que esse pessoal, muitos políticos, e quem está nos cargos, tem um prazer mórbido de ver o povo se ferrando? Só pode ser, cara. Só pode ser, porque há anos e anos que isso aí não tinha nenhuma providência. Ali em Austin, não mora mais lá, mas tem um deputado estadual, Elton Cristo. Eu estive com ele lá, gravando o fato do viaduto ter a sua obra concluída e funcionando, o povo aplaudiu e tal. Mas coisas simples como essa, será que o Elton, que já foi presidente da Enlurbe, não conseguia resolver? Elton, sinceramente, eu estou muito decepcionado contigo. Coisas simples, faça coisas simples. Não precisa fazer nada mirabolante. obra de manutenção, uma ladeira como essa, que sacrifica a nossa gente, senhoras, senhores, ali as mulheres, sobretudo mulheres, dando depoimentos que já caíram várias vezes, mas não vi falar nenhum aparente, nem a mãe, nem a tia, nem a avó do deputado Elton ter caído ali, ter escorregado na lama ou no mato ou numa escadaria de bosta que a prefeitura poderia fazer um trabalho decente. E o deputado Elton, pelo amor de Deus, o sobrenome dele é Cristo. Meu Deus do céu, se Cristo ver um negócio desse, vai ficar muito pau da vida com ele. Precisa ter compromisso com a nossa gente. não é só bebê, 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 bebê. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz uma linha de ônibus. É, 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 você deveria e obrigação. Na hora de pedir voto, o povo, um votão e você. Agora, e essas coisas simples? E a transformação dessa subida aqui, como é que vai aqui? É o deputado que sobe isso aqui todo dia? É ruim, hein? Uma iluminação. Qual é a iluminação que tem essa subidinha aqui? Olha, com dois bicos de luz ou três, bem posicionado, clarearia, não dá para clarear, não? Eu faço isso com o pé nas costas Com pouco dinheiro, com pouco recurso Mas a impressão que eu tenho Vem aqui um pedacinho A impressão que eu tenho É que muitos administradores Ditos gestores Eles querem fazer obras com muito dinheiro Coisas simples assim A cabeça do político Alguns, tem alguns que não Mas a cabeça de muitos políticos É de que o povo ainda está acostumado a sofrer Andar pelo meio do mato Pular uma cobra Pular uma lagartixa Pular um rato É muita humilhação Eu fico revoltado Quando vejo providências que poderiam Tanto poderiam Que aconteceu já no dia seguinte Por que fizeram agora? A equipe do Fala Machada está aqui Gravando Mas o que eles estão falando? Ih, está baixando a porrada O morador está danado da vida Ah, então vamos mandar limpar amanhã Por que não mandaram Mês passado Ano passado Por que não fazem um negócio bacana ali? Aí não dá, né gente? Aí eu, ó Aqui Sobe a temperatura aqui, né? Sobe a temperatura Porque quem é político ali em Austin Austin sabe perfeitamente Da necessidade de cada palmo do bairro Vai para cada rua E a eliminação pública Que não funciona É uma bosta lá em Austin Ai, botaram LED Aqueles LED vagabundo lá Do xing-ling Eu até sei quem é o fornecedor do LED Um dos piores que existe no mercado Aí não, né? Revoltante Vamos a fotos dos nossos telespectadores Eu tenho dois apps para mostrar ainda hoje, hein? Aqui, ó É... Um lá na Vila Tiradentes E... Não... Na Vila Tiradentes e Nova Iguaçu Tem Vila Tiradentes também? Não é só São João, não? E o outro do Jardim Ah, o programa é todo Nova Iguaçu Vamos a foto Vamos a foto Senão o Gustavo já começa Foto, foto, foto O Jorge do bairro Juriti, Nova Iguaçu Está aqui com a gente Alô, Jorge Juriti também está largado? Tá, né? Boa noite, fala baixada Sou fã de vocês Eu também sou seu fã, Jorge Estou muito honrado e orgulhoso Com a sua presença aqui Muitíssimo obrigado E quero pedir para você assumir o nosso Fala Baixada Assume aqui porque você manda aqui No nosso programa Você e a nossa gente boa É do bairro Juriti Em Nova Iguaçu Obrigado, Jorge Do lado de cá o Afonso Celso de Prados Verdes Alô, Afonso Celso Lá no quilômetro 35 em Nova Iguaçu Estou muito honrado e orgulhoso com a sua presença Afonso Celso Assume aqui o nosso programa Você e toda a nossa gente boa De Prados Verdes Lá no quilômetro 35 em Nova Iguaçu Muito orgulhoso com a sua presença Muitíssimo obrigado Viu, irmão? Esse é o Afonso Celso Do quilômetro 35 no Prados Verdes E esse aqui É o Jorge do bairro Juriti Na cidade de Nova Iguaçu E vocês Onde quer que vocês estejam Recebam o nosso agradecimento Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso nossa prioridade É facilitar a conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou para nos ajudar Roda o VT Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada Com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui De volta com o nosso Fala Baixada De volta agradecendo muito O prestígio da sua companhia Desculpa o desabafo Viu gente Mas eu não estou aguentando mais Esses caras que prometem 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 Na maior cara de pau Não cumprem Vamos embora Agora A nossa gente tem que prestar atenção Porque eles vão vir abraçando Esse aqui é meu candidato a vereador Esse é meu candidato a prefeito Esse é isso Esse é aquilo Vamos ficar ligados Né gente Lá no bairro Valverde Na rua Adélia Melo A situação está difícil Demais Nós fizemos uma reportagem Lá Uma obra estava parada A obra começou Mas Entende Manja Passos de tartaruga Tartaruga Pá Pá Tartaruga Pá É Chamaram a nossa equipe Quem esteve lá? Foi ele O doutor Gustavo Valente Põe na tela Sim Mauro Nossa equipe Retornou ao bairro Valverde Aqui em Nova Iguaçu Um bairro Que margeia aí A estrada de Madureira Olha O que a gente veio mostrar aqui É uma situação realmente muito grave Estivemos aqui Em uma outra oportunidade Mostramos Que o bairro tinha sido Todo cortado Para recebimento de obras E estava tudo esburacado Tudo cheio de lama Chegamos aqui hoje A situação continua Os moradores reclamaram E a gente voltou Nesse momento que a gente chegou Olha A gente observa Que as obras voltaram Lá no meio da rua A gente consegue observar Está vendo? Está havendo um trabalho aí Mas a insatisfação dos moradores Continua Eu vou andando Aqui na rua Para mostrar para você Tá? E vou falar com os moradores aqui Para entender Como é que está esse processo A obra voltou Mas está devagar Acho que estão um pouco Eles estão falando Que estão um pouco funcionários agora Aí de vez em quando Eles aparecem Cava um lugar Depois abandona Cava no outro E está esse problema aqui Nunca eles resolvem Aí Ainda bem que vocês vieram aqui Agora estão vendo Que vocês estão vindo aqui Tomara que eles Contrate mais gente Que realmente tem pouca gente Na obra Olha, Mauro Eu conversei aqui Com uma das pessoas Que estão trabalhando ali Na obra Conversei com o seu Silvio Que nos informou Que a obra retornou Tem mais ou menos Uma semana e meia É a mesma empresa A Estetlete continua A obra aqui na localidade E o seu Silvio falou Que está sendo feito Um trabalho De desafogamento Aqui da região Porque a área Estava toda lagada A rede de esgoto Que havia aqui Estava toda entupida E não estava dando Para trabalhar Mas olha Olha a situação Que esses moradores Estão tendo que passar Aqui Será que era necessário Chegar a esse ponto Que a gente está vendo Aqui Para começar a obra Não era melhor fazer Uma rua Depois começar outra Todas as ruas Aqui do bairro Estão quebradas Estão desta maneira Olha só Vendo um motorista Aqui Eu vou conversar Com o senhor Porque eu imagino Que para manter Um carro aqui É complicado Né meu irmão Olha só Vou lhe mostrar Como é que está A minha casa Qual o nome do senhor? Meu nome é José Freitas Olha a situação Que o seu José Tem que enfrentar Para entrar Na casa dele Está vendo? Já tem aqui Um alagamento De esgoto Bem no portão Da casa do senhor José Bem no portão Da garagem Seu José Para entrar com o carro ali É impossível Perdeu a garagem É isso? É a minha casa Como é que está aqui dentro? Vou te mostrar Como é que está aqui dentro Essa é a situação Da área do senhor José Freitas O senhor José Freitas Não consegue nem mais Acessar a casa dele Nesse momento Ele não está nem mais Morando aqui Né senhor José Teve que abandonar a casa Porque chegou a esse ponto Como é que isso começou? Isso começou antigamente Porque o esgoto Entupiu aí Entupiu aí A água retornou Aí para dentro Tanto pelo ralo E pelo portão da garagem Portão daqui A água entrava aqui dentro Porque isso aqui Era uma lagoa Eu que botei Os caminhões de entulho aqui Eu que botei Paguei para botar Os caminhões de entulho aqui Na época Que a água Invadiu aí para dentro Tudo Invadiu aí para dentro Tudo Não tem como entrar É aqui no quintal E até dentro de casa Tudo desse jeito Essa situação aí Peço a autoridade aí Que prestem atenção nisso aí Porque infelizmente Infelizmente É uma rua na qual A gente transita Eu mesmo transito aqui Todas as vezes Chovendo Hoje mesmo transitando a pé Carro parado lá Na ponta lá E eu tenho que transitar a pé Por quê? Está difícil de você Tomar essa posição aqui E essa obra Ela tem bastante tempo Fazendo esse serviço aí Mas está difícil Da gente conseguir chegar A um local Há anos a gente tem Brigado pelo asfalto Nessa rua Que inclusive consta Na prefeitura Como asfaltada E cada vez que eles mexem Piora Já é a segunda empresa Que está trabalhando Nessa rua Que abandona E deixa a gente Nesse caos Moradores sem poder passar Meu carro está aqui A gente não consegue Nem sair com carro Já quebrou meu carro Várias vezes E as casas Se eu filmo lá Aquela casa lá A água invade E cada vez Que eles mexem na rua Eles parecem que pioram Que a empresa abandona Não tem uma fiscalização Da prefeitura O vereador Que é o responsável Pela fiscalização Das obras públicas Não vem fiscalizar Aquela rua lá José Cabral Que está asfaltada Não tem manilha Quer dizer A água daqui Ela não tem Para onde coar É uma rua Mais alta Do que essa E não tem Não tem manilha Na época Que eles estavam fazendo Aquela rua lá Nós perguntamos O encarregado Por que ele não ia botar manilha Ele simplesmente falou Que a gente não era nem Para asfaltar esse pedaço E aí fez uma rua Asfaltou E não colocou manilha Como é que pode Uma rua asfaltada Sem manilha Como eu disse No início da matéria Mauro Conversei Com o seu Silvio Um encarregado Aqui da obra Ele disse que não poderia Falar com a gente Porque ele não é engenheiro E não é responsável Pela obra Mas falou que a obra Retornou E a gente realmente Observa aqui Uma movimentação De obra No local Tem outras pessoas Trabalhando Ali também E o que fica Para os moradores É a esperança E a gente torce Que essa obra Realmente Venha a trazer Benefícios Para esses moradores Do bairro Valverde Que estão sofrendo Há bastante tempo Aqui nessa região Olha Com essas imagens Aqui De uma possível Melhoria Para esses moradores Eu volto com você Aí no estúdio Mauro Isso vai dar merda Né gente Isso aí vai dar merda Sinceramente Não tem como dar certo Uma obra de bosta Não tem fiscalização Nem da prefeitura Nem do estado Nem da empreiteira Os caras estão recebendo Aí Uma missão Para o deputado Elton Cristo Ô Elton Então Vai lá Pega Quantos milhões Já foram Para aquela obra Ali Quem está fazendo A obra Como é que é Vai lá Mete o pé na lama Não só para o Elton Cristo Não estou falando Estou pegando o Elton Para Cristo Porque Nós saímos de uma matéria Que é lá E Austin Uma coisa simplesinha Para uma coisa grande Mas tem vários outros Deputados ali Né Hein Tem o Felipinho Rabis Carlin BNH Alô Carlin BNH Hein Cadê Vamos lá Descobrir De quem é o dono Se você Estiver andando pela rua Olhar assim Na marquise Né E você olhar Uma tartaruga Lá em cima da marquise Gente A tartaruga Não subiu Na marquise Alguém Pegou a tartaruga E foi Colocou lá Na marquise No primeiro andar No segundo andar Isso é obra Combinada Com alguém Tem um dono Nessa obra Só que os parlamentares Na minha opinião Modesta Opinião Posso estar Errado Né A avaliação É sua Eu posso estar Errado Claro E tem o dever E o perfeito Não grita Estão fazendo Uma obra Rua Aqui Faz direito Faz direito Vamos olhar isso Né gente Vamos olhar isso Dá pra fazer direito Tem um zap Aqui que eu fiquei De mostrar No primeiro bloco Vou mostrar Agora Acidentes Acidentes em Valão Sem proteção Na esquina Da rua Bandeira Com rua Coronel Manhães No bairro Tiradentes Em Nova Iguaçu Final de zap 6665 O Luiz Mandou pra gente Fala Luiz Devido a limpeza Do rio Aqui a gente Estava perdendo Muito acostamento E corri Um risco Imenso De acontecer Um acidente Tá aí O carro acabou De ser tirado Aqui do rio Tá bom Tá aqui Acabou de ser tirado Aqui do rio Por quê? Porque o acostamento Aqui Olha aí Não tem mais acostamento Cada vez que arranca Faz uma limpeza Arranca metade Do acostamento Tá aí Graças a Deus Não teve nenhum risco De vida Mas Presta bem atenção Quem pode Trazer um resultado Positivo Pra que esses acidentes Não aconteçam mais Mais uma vez Nós estamos aqui Presenciando Um acidente Olha aí O caminhão Por não ter uma muretinha De contenção Aqui Na beirada do rio Como eu já tinha falado Diversas vezes Tá aí O caminhão Caído Dentro Do valão Eu já pedi Até quando a gente Parar de votar Nesses caras Despreparados Incompetentes Descompromissados Com a gente Né irmão É esse Até quando Agora nós Precisamos multiplicar As ações Que o Luiz Está tendo Gravando Gravando Divulgando Mandando Pra tudo quanto é lugar Pra aqui Pra gente Pra mostrar Que a incompetência Tem Tem avançado Muito Uma coisa simples Uma proteção Ô prefeitura Ô Nova Iguaçu Ô Nova Iguaçu Tá sofrendo demais Né? Vamos ver se melhora Estamos na torcida Pela melhora Mas olha só Toda hora Felizmente A mão do poderoso Chegou aqui E falou Tá bom A mão do poderoso Voltou ali Naquele carro branco Aquele palio branco Segura Só Jesus na causa Só Jesus na causa Diante de tanto Despreparo E incompetência Ô meu Deus Fotos dos nossos Telespectadores A Júlia E o Sanderson Do Jardim Nova Era Em Nova Iguaçu Olha eles aí Estamos assistindo O melhor É o Fala Baixada E esse aqui Quem é? Queria convidar vocês dois Aliás os três Pra assumirem aqui O nosso Fala Baixada Primeira Primeira dama Júlia E seguido Sanderson Junto Com É menino ou menina Eu não sei né? Vamos aqui Assumam aqui O nosso Fala Baixada Porque vocês mandam aqui Vocês e toda Nossa gente boa Do Jardim Nova Era Obrigado Júlia Muitíssimo obrigado Sanderson Do lado de cá O Rony Do bairro Do Geneciano Alô Rony Assisto o Fala Baixada Porque esse programa É show Valeu O meu querido Rony Do Geneciano Grande abraço Assuma aqui O nosso Fala Baixada Você manda aqui E toda Nossa gente boa Do bairro Geneciano Mandam também Esse é o Rony Do Geneciano Aqui a Júlia E o Sanderson Do Jardim Nova Era E aí todos vocês Ainda tem que falar Baixada Hoje eu volto Rapidão Não há nada Mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde Da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso Nossa prioridade É facilitar A conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou Para nos ajudar Roda o VT Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento Em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima Qualidade de vida A leve saúde Tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo Para viver Mais uma vez De volta Com o nosso Fala Baixada Mais uma vez Agradecendo muitíssimo O prestígio Da companhia De todos vocês Tem um convite Aqui Que eu quero Quero não Preciso que vocês Prestem atenção É Vai acontecer Em São João de Meriti A Prefeitura De São João de Meriti Está aqui Convida a todos Para participar Da inauguração Do Centro de Convivência Da Melhor Idade Um local Bem bacana Que vai ser entregue A população No próximo dia 27 Que dia? Sexta, né? Depois da manhã Às 10 da manhã Na rua Joana Calil No Jardim Meriti Ali É um complexo De providências Que a Prefeitura Tomou Usando Recursos Da cidade Para melhorar A vida Das pessoas É muito significativo Nós vamos estar lá Acompanhando Essa Mais essa inauguração Da Prefeitura De Meriti Um centro De convivência Da melhor idade Olha só Eu tenho aqui Um zap Que Quem mandou Foi o Elton Seguramente Não é o deputado Elton Elton Cristo É ele? Não Não, né? Está dizendo aqui Muita lama Na Araucária Na rua Araucária No Jardim Guandu Em Nova Iguaçu Final de zap 8440 Olha aí Olha essa situação Falta asfalto Ele mandou narrar Estou narrando Para a ordem do Elton Falta asfalto Em várias ruas Nas proximidades E quando chove A gente fica Sem poder sair De casa Olha a situação Olha isso aí, gente É muita lama Nem dá para passar Também falta iluminação Pública Está horrível mesmo O prefeito Esqueceu da gente Está falando diretamente Do prefeito Rogério Lisboa Rogério Dá uma ida lá No jardim Não dá não, né? Não dá de jeito nenhum Fala com ele Ah, 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 ah Ah, tá Mas nós estamos com obra lá É, é, é Então mesmo É ruim de estar, hein? Jorginho É de Comendador Soares Está aqui com a gente Cadê? Olha aqui o Jorginho Quem é essa aí, Jorginho? Ah, está aqui escrito Eu e minha neta Ayla Linda Estamos te assistindo Me sinto muito bem Assistindo o seu programa Não durmo sem te assistir Você é o cara Você que é o cara Você com a sua neta Ayla Com a sua família Prestigiando o nosso Fala Baixada Nos enche de orgulho Eu tenho um orgulho muito grande Uma honra gigantesca, viu, Jorginho? Em poder contar com a sua audiência Com o prestígio da sua audiência Ainda mais acompanhado da neta Ayla Que está aqui com a gente Quero convidar vocês dois A Ayla e você, você e a Ayla Para assumirem o nosso Fala Baixada Você manda aqui, viu, Jorginho? Você e toda a nossa gente boa De Comendador Soares Ou Morragudo Como a gente acostumou a chamar Obrigado, Jorginho Obrigado pelo prestígio O Marcelo é da Cerâmica Está aqui com a gente Me assistindo Assistindo o Fala Baixada Olha lá Ô, Marcelão Obrigado, hein Obrigado por nos prestigiar aqui Estou muito honrado E orgulhoso também Quero te convidar para assumir o Fala Baixada Você manda aqui Assume aqui Porque você e toda a nossa gente boa da Cerâmica Mandam aqui no Fala Baixada O programa de hoje Aqui Está terminando Eu dei diversos desabafos Porque eu estou danado da vida com essa gente Se revolte também Se revolte Uma das maneiras da gente se revoltar com os políticos É não votar nele Não votar, mas antes Observar se ele está sendo um bom político Existem Existe um bom político Eu creio Creia você também Mas tem que observar Não vai na onda dos outros Ah, porque vota aí Não, não, não Observe Entre hoje as redes sociais Então, entre nas redes sociais Procura saber Se tiver tempo vai na Câmara Não tem tempo, né Mas não dá para saber Se o cara É língua com batata ou não Então Gente Muitíssimo obrigado Pelo prestígio da companhia de vocês Nesse nosso programa Aqui pela CNT Porque eu falo sempre aqui É uma Uma constatação A nossa CNT É a TV Que defende você Tchau Música 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 Obrigado.